Diretamente do estúdio marcelão.com Me diz amor como é que vai ficar meu coração Sem teu amor, sem teu calor, sem teu carinho, na solidão Me diz amor como é que vai ficar meu coração Sem teu amor, sem teu calor, sem teu carinho, na solidão Só de pensar me dar um arrepio, tudo é tão vazio Sem você amor, não imagino nem por um minuto Viver pelo mundo sem o teu amor Quando eu me entendo com a milagro, eu procuro no ban E você não está na praça, isso nem de brincadeira Que a saudade até soeira e vai matar o tipo Me diz amor como é que vai ficar meu coração Sem teu amor, sem teu calor, sem teu carinho, na solidão Me diz amor como é que vai ficar meu coração Sem teu amor, sem teu calor, sem teu carinho, na solidão Só de pensar me dar um arrepio, tudo é tão vazio Sem você amor, não imagino nem por um minuto Viver pelo mundo sem o teu amor Quando eu me entendo com a milagro, eu procuro no banho E você não está na praça, isso nem de brincadeira Que a saudade até soeira e vai matar Vem! Me diz amor como é que vai ficar meu coração Sem teu amor, sem teu calor, sem teu carinho, na solidão Me diz amor como é que vai ficar meu coração Sem teu amor, sem teu calor, sem teu carinho, na solidão Uh! Oh, simor! 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 Obrigado.